Olá, hoje eu vou ensinar para você como inserir um vídeo do YouTube dentro da sala do Moodle. Então vamos lá para o YouTube, eu selecionei este vídeo, você vai selecionar o vídeo que você quer colocar na sua sala do Moodle, vem em compartilhar, vai aparecer essa tela e você vai escolher incorporar. Quando aparecer incorporar, vai aparecer esse código aqui do lado direito. Clique nesse código do lado direito, você pode copiar ele ou clicar aqui no botão embaixo e copia, e aí vai para a sua sala do Moodle novamente. Certo? Agora eu estou na sala do Moodle, eu vou ativar a edição e vou clicar em adicionar uma atividade ou recurso. Selecionar o recurso Página. Aqui eu vou dar um nome para essa página, né? Vamos ser Vídeo do YouTube. Aí você pode colocar o tema que você quiser, o título que você quiser. E aqui na parte de Conteúdo da página, você vai clicar neste ícone aqui, expandir e contrair barra de ferramentas, e vai aparecer vários outros ícones. Você vai selecionar um ícone que tem o sinal de menor e maior. Ele é para editar código HTML. Você clica nele, e aqui você vai colar aquele código que você pegou no YouTube. Ok? Colei aqui, clico em Atualizar, e você já consegue visualizar o vídeo. Pronto. Agora é só virar embaixo e clicar no botão Salvar e Mostrar. E aqui está. Você conseguiu incorporar um vídeo do YouTube dentro da sua sala do Moodle. Tá bem? Esse também é chamado de Embedar um Vídeo. Então, esses dois termos você vai encontrar, e é assim que você faz. Um abraço.